Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos conhecer a Vespa Cavalo do Cão, mas antes de começar o vídeo gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal Planeta Animal, que se inscreva no nosso canal e venha fazer parte da nossa família animal, porque aqui você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Muito obrigado e bora para o vídeo. A Vespa Cavalo do Cão possui um ferrão potente, a sua picada é a mais dolorosa entre todos os insetos do mundo e também são muito agressivos. A Vespa Cavalo do Cão também é conhecida por outros nomes, como Marimbondo Caçador, Marimbondo Cavalo, Vespa Caçadora e Caçador de Aranha. Pertence à família Pompilidae do gênero Pepsis. Existem 133 espécies conhecidas de Vespa do gênero Pepsis. A mais comum é a Pepsis Formosa. Habitam em vários pontos das Américas do Sul, América Central e também da América do Norte, até o Sul dos Estados Unidos. Alimenta-se do néctar das flores. Mede cerca de 5 cm de comprimento. A maior espécie é a Pepsis Eros, podendo atingir 11 cm, com um ferrão medindo 7 mm. Uma pessoa, quando picada pela Vespa Cavalo do Cão, chega a gritar de tanta dor que sente. Por exemplo, as abelhas possuem uma picada nível 1. Alguns tipos de Vespas têm a picada nível 3. Já a Vespa Cavalo do Cão possui a sua picada nível 4, por este motivo, é o inseto que tem a picada mais dolorosa do mundo. De todos os insetos do mundo, só a formiga Tocandira, encontrada na Amazônia, pode se comparar à Vespa Cavalo do Cão. Para se ter uma ideia, uma pessoa, quando picada, pode ficar até por 24 horas sentindo a dor da sua picada. E lembrando a você que está chegando agora pela primeira vez no canal Planeta Animal, seja muito bem-vindo e te convido a fazer parte da nossa família animal se inscrevendo no canal. Muito obrigado e vamos em frente! A Vespa Cavalo do Cão, mesmo tendo uma picada extremamente dolorosa, uma pessoa não corre o risco de morte. Mas que vai sentir muita dor, isso com certeza vai. A Vespa Cavalo do Cão costuma caçar aranhas para alimentar os seus filhotes. A fêmea é quem caça as aranhas e não um macho. Atrai a aranha para fora da sua toca e rapidamente a pica e o efeito do seu veneno paralisa quase que imediatamente a aranha. Depois a Vespa arrasta a aranha para dentro da sua própria toca e injeta um ovo dentro do ventre dela. Depois é só esperar o ovo da Vespa chocar, ou seja, a larva da Vespa já nasce dentro do seu alimento. Ali mesmo a larva se alimenta e desenvolve. As aranhas que a Vespa Cavalo do Cão captura são três vezes maiores do que ela. Estamos falando de aranhas caranguejeiras, armadeiras e também as tarântulas. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, agradecendo a todos que se inscreveram no nosso canal e lembrando a você que está chegando agora pela primeira vez no canal Planeta Animal, que seja muito bem-vindo e eu te convido a fazer parte da nossa família animal se inscrevendo agora mesmo no canal, porque aqui você vai conhecer animais incríveis e também aprendeu um pouquinho sobre eles. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.